Cemitério da Recoleta A maioria dos turistas que vem aqui Tira umas fotinhas, conhece o túmulo da Evita E só Mas o legal mesmo É conhecer as lendas do lugar Eu sou Túlio Pires Bragança E hoje no Aires Buenos TV Vamos ver três histórias das mais Surreais do Cemitério da Recoleta A jovem que morreu duas vezes Um dos mausoléus mais lindos e poéticos daqui É o de Rufina Cambaceres Diz a história que no dia que ela faria 19 anos de idade Sua mãe ia fazer uma grande comemoração E apresentaria a donzela para a sociedade Porém, um pouquinho antes dessa festa Rufina foi encontrada morta, dura no chão E foi enterrada logo no dia seguinte Alguns dias depois, os trabalhadores do cemitério Encontraram sua tumba aberta Com o caixão quebrado A versão oficial diz que foi um roubo Mas o que deve ter acontecido mesmo É que Rufina sofresse de catalepsia Já que no interior do seu caixão Foram encontrados arranhões Seu mausoléu mostra uma menina Segurando a maçaneta da tumba Como se quisesse sair Ou entrar no mundo dos mortos O coveiro que amava demais a sua tumba Davi era apenas mais um Dos muitos empregados do cemitério E seu sonho sempre foi passar a eternidade aqui Economizou muito durante toda a vida Para fazer um mausoléu perfeito Até para a Itália ele viajou para encomendar sua própria escultura Que mostra um coveiro com suas ferramentas Seus amigos achavam estranho o fato da tumba já vir com um ano da morte Mas Davi nada explicava sobre isso No dia que seu mausoléu finalmente ficou acabado Prontinho para ser usado Davi pediu demissão do cemitério e deu tchau para seus colegas Chegando em casa se matou com um tirambaço na cabeça E finalmente pôde descansar no cemitério que ele tanto amava Separados na vida Separados na morte Alguns casais querem viver a história de um amor eterno Com esses aqui foi exatamente o contrário O rancor eterno Salvador Maria de Carril e sua mulher Tibúrcia Eram um casal da aristocracia de Buenos Aires E viviam brigando Depois de uma discussão horrível por causa das dívidas de Tibúrcia Eles deixaram de se falar E assim ficaram por mais de 30 anos Quando ele faleceu Sua esposa fez um mausoléu lindíssimo para o marido Com uma estátua olhando para o sul Quinze anos depois Foi a vez de Tibúrcia morrer E seu último desejo Era que seu busto fosse colocado de costas para o do marido Porque afinal Seu ódio duraria toda a eternidade E aí? Ficou assustado ou encantado com essas histórias? Comente E aproveite para se inscrever no canal do Aires Buenos TV Aqui no YouTube Até a próxima